Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim com o vídeo de se arrume comigo, eu vou sair, eu preciso ir em algumas lojas Na verdade vai ser uma busca, eu vou procurar quadrinhos assim, tipo, bem aleatórios, sabe? Por causa da moldura, eu quero eles, não é por causa da imagem nem nada, eu quero a moldura Então eu vou procurar os quadros mais baratos que eu encontrar Porque eu quero fazer uma parede de quadros aqui em casa e moldura é um pouco carinho, né? Então, vamos lá, eu espero que vocês gostem A ideia do vídeo é uma maquiagem bem rápida, um look bem confortável Pra aquele dia de correria, um dia que você tem que andar muito, um dia que você vai atrás de comprar coisas Então, vamos lá! Tchau! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, 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 la When cloudy days come along When we're not near Hear this song and know Just know If sad times steal your joy Ring me up and hear my voice Comprei esses quadrinhos aqui, ó gente Olha que baratinho, R$1,75 cada um Tanto eles assim pequenininhos, como esses médios e esses aqui maiores E eles são assim bem simples, mas eu vou pintar a moldura Eu comprei por causa da moldura, porque eu vou fazer uma parede de quadros E quando eu estiver fazendo eu mostro pra vocês A ideia inicial era filmar nas lojas, mostrando pra vocês Mas eu não consegui porque eu fui fazer as compras sozinha Então não tinha como eu estar filmando sozinha e ver as coisas ao mesmo tempo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gosta de vídeo e se arrume comigo, clica no gostei Porque daí eu posso fazer mais vezes Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da make, do look Então é isso, amores, um beijo e até semana que vem Tchau